NINHO C10 Eu juro nunca mais por uma aliança no dedo Quero farra e revoada, ver multiplicar dinheiro Comprar uma Dodge Ram, liga a moto, raparigueiro Se for pra viver de amor, eu viro sócio do ponteiro Casei, mas dessa vez com a revoada Só eu e ela, dez a dez, sem palhaçada, cansei Não quero valer mais nada, melhor falar de golpe Que eu não presto, por nada, virei Sonho da mulherada, que amor aqui não tem Porém na cama eu dou aula, só vem Prazer aqui não falta, que agora é só love Te levo pra cachorrada Vai, vai, balança pro papai NINHO C10 Ai que saudade que eu tava dessa vida de solteiro Das vaqueirinha, dos rodeios, dos piseiros Tava quase esquecendo o gosto do Jack Daniels Da cerveja, puro, morte e véi barreiro Eu juro nunca mais por uma aliança no dedo Quero farra e revoada, ver multiplicar dinheiro Comprar uma Dodge Ram, ligar a moto, raparigueiro Se for pra viver de amor, eu viro sócio do ponteiro Casei, mas dessa vez com a revoada Só eu e ela, dez a dez, sem palhaçada, cansei Não quero valer mais nada, melhor falar de golpe Que eu não presto, por nada, virei Sonho da mulherada, que amor aqui não tem Porém na cama eu dou aula, só vem Prazer aqui não falta, que agora é só logo Let's go, cachorrada É de Fortaleza, será para todo o Brasil Siga a gente nas plataformas digitais, viu Projeto Luxo Oficial Eu peguei ela, joguei ela no capô do caminhão Ela me dizia, que delícia, que tesão Patricinha já gambou na pegada do vaqueiro Só pra ela se ligar, que playboy não faz direito Ninho C10 Esse é o repertório novo, Projeto Luxo Tá batendo os paredões do meu Brasil Toma nos peitos Ela fala que não gosta de vaqueiro Que prefere os playboy que tem dinheiro Não sabe ela que tem corre vaquejada Tem cavalo, caminhão e a boiada Ela fala que não gosta de vaqueiro Que prefere os playboy que tem dinheiro Não sabe ela que tem corre vaquejada Tem cavalo, caminhão e a boiada Mas no off tá correndo atrás de mim Fazer um áudio que dizia bem assim Ai amiga, eu gosto quando ele me joga no capô do caminhão Eu peguei ela, joguei ela no capô do caminhão Ela me dizia, que delícia, que tesão Patricinha já gambou na pegada do vaqueiro Só pra ela se ligar, que playboy não faz direito Eu peguei ela, joguei ela no capô do caminhão Ela me dizia, que delícia, que tesão Patricinha já gambou na pegada do vaqueiro Só pra ela se ligar, que playboy não faz direito Ela fala que não gosta de vaqueiro Que prefere os playboy que tem dinheiro Não sabe ela que quem corre vaquejada Tem cavalo, caminhão e a boiada Ela fala que não gosta de vaqueiro Que prefere os playboy que tem dinheiro Não sabe ela que quem corre vaquejada Tem cavalo, caminhão e a boiada Mas no alfim tá correndo atrás de mim Fazou um áudio que dizia bem assim Ai amiga, eu gosto quando ele me joga no capô do caminhão Eu peguei ela, joguei ela no capô do caminhão E ela me dizia, que delícia, que tesão Patricinha já gambou na pegada do vaqueiro Só pra ela se ligar, que playboy não faz direito Eu peguei ela, joguei ela no capô do caminhão E ela me dizia, que delícia, que tesão Patricinha já gambou na pegada do vaqueiro Só pra ela se ligar, que playboy não faz direito Esse é meu projeto de luxo Eu ouvi dizer que o povo está tudo comentando Falando mal de mim que a minha vida tá mudando Eu não entendo o que eles estão pensando Trabalho duro, a minha vida todo dia é um relento Com a graça de Deus e com o meu velho talento Os meus sonhos vão realizar Obrigado meu Deus por ter me capacitado para ser um vencedor Tudo que eu tenho foi o Senhor que mandou O meu talento foi o Senhor que plantou Obrigado meu Deus por me segurar quando for e me derrubar Quando precisei o Senhor estava lá Cuidando dos meus sonhos pra ninguém me atrapalhar Obrigado meu Deus Eu ouvi dizer que o povo está tudo comentando Falando mal de mim que a minha vida tá mudando Eu não entendo o que eles estão pensando Trabalho duro, trabalho duro Trabalho duro, a minha vida todo dia é um relento Com a graça de Deus e com o meu velho talento Os meus sonhos vão realizar Obrigado meu Deus por ter me capacitado para ser um vencedor Tudo que eu tenho foi o Senhor que mandou O meu talento foi o Senhor que plantou Obrigado meu Deus por me segurar quando for e me derrubar Quando precisei o Senhor estava lá Cuidando dos meus sonhos pra ninguém me atrapalhar Obrigado meu Deus por ter me capacitado para ser um vencedor Tudo que eu tenho foi o Senhor que mandou O meu talento foi o Senhor que plantou Obrigado meu Deus por me segurar quando for e me derrubar Quando precisei o Senhor estava lá Cuidando dos meus sonhos pra ninguém me atrapalhar Obrigado meu Deus E Fortaleza será para todo o Brasil É meu projeto de luxo e repertório novo Sucesso do Marcos Paulo, tamo junto hein Bora mais uma Esse é meu projeto de luxo e repertório novo Um abração especial pra galera que tá curtindo lá em São Paulo Tamo junto hein Olha que eu cheguei no piseiro doido pra cestar Com isque e Red Bull pra galera endoidar Salvinha me chamou pra fazer o rachachá Fizeiro envolvente ela quer dançar E coladinho, 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 vai Coladinho, 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 vai Vai mexendo o rabetão, metendo dança, no som do paredão ela se joga De coladinho, coladinho, coladinho vai, coladinho, coladinho, coladinho vai Mexendo o rabetão, metendo dança, no som do paredão ela se joga I'm bright tonight, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky I do, I'm so alive, we're beautiful like diamonds in the sky Em nome de ZL e Produções, se engajem nas plataformas digitais Olha que eu cheguei no piseiro, doido pra cestar, com whisky e redbull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer o rrra-cha-cha, piseiro envolvente, ela quer dançar Coladinho, 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 coladinho vai, coladinho, coladinho, coladinho vai Vai mexendo o rabetão, metendo dança, no som do paredão ela se joga Coladinho, 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 coladinho vai, coladinho, coladinho vai Vai mexendo o rabetão, metendo dança, no som do paredão I'm bright tonight, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky I do, I'm so alive, we're beautiful like diamonds in the sky Jessie white, like a diamond, shilling white, like a diamond Beautiful like diamonds in the sky Jessie white, like a diamond, shilling white, like a diamond Beautiful like diamonds in the sky Esse é meu projeto de luxo! É pra bater nos paredões desse meu Brasil Repertor atualizado, viu? Pra cima Tô perdido na putaria, com várias bebezinhas Fazendo sacanagem louca Tô perdido na cachorrada, só cerveja gelada Não tô valendo nada, então joga Tô balançando, balança, balança esse popô Então joga esse popô, neném, joga esse popô, bebê Joga esse popô, ai, 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 ai Balança esse popô, bebê O putocinho do Zé Lima vai te fazer balançar O putocinho do Zé Lima vai te fazer balançar E ela pode, pode, pode sentar E ela pode, pode, pode sentar E ela pode, 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 pode sentar E ela pode, pode, pode sentar Minho C10 Bora Juscelino C10 Parceiro Caio da Mídia Portal GT Som Bora Bruno C10, Júlio Norte Perdido na putaria Com várias bebezinhas Fazendo sacanagem louca Perdido na cachorrada Sua cerveja gelada Não tô valendo nada, então joga Vou balançando, balança Balança esse popô, então Joga esse popô, nenê Йoga esse popô, bebê Joga esse popô, ai, ai, ai Balança esse popô, bebê O buduncinho do Zé Lima Vai te fazer balançar E ela pode, pode, pode E ela pode, pode Pode sentar E ela pode, pode, pode sentar E ela pode, pode, pode sentar Bora, Renison, CD de Palhano Bem-vindo, gravações São Clé, CD Aredinho, terrorista, tá comigo Bora mais um do repertório novo Zé Lemim, Projeto e Luz, falando de amor Pra tocar nos paredões desse meu Brasil Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra gente mais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que queira nosso bem Eu me dediquei Com nós dois voltei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E meu C10 Bora Clé e o som atualizações de camusinha Tamo junto, hein Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que queira nosso bem Eu me dediquei Por nós dois voltei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Bora Portal GT Som Sanclé CDs Meu parceiro Deivinho Cavações Tamo junto Esse é meu projeto de luxo É apertando atualizado pra bater nos paredões Zé de Produções gravando tudo ao vivo E ela vem toda na pende Pulseira da Pandora Atirando meia hora da cara das invejosas Pros flecha ela nem posa Sabe que é gostosa E em qualquer ângulo Mas o problema é que essa morena Tá fanindo o meu sistema Coração curto-circuito Até faz eu repensar o meu lema Diz que perco 99,99 Da pose de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero é tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão grita que não Mas o coração tá surdo O meu lema é zero apego Mas tô perdido o arrego Basta só lembrar dos beijos Com gostinho de quero mais Ela chegou de um jeito Desconfigurou inteiro Esse meu psicológico E agora o que que faz? Coração do maluqueiro Rodolim tava ligeiro Pra provar que tá blindado Nem sempre é ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração otário Que se ilude mesmo as farras Porque a mente do pai Pode tá cheio de piranha De opção ou bololô Não sai da minha mente Não importa onde eu tô Me pergunta se eu tô bem Digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou Nas curvas da bandida Que já manja e manipula o coração Como é que esperte Faz travessura Que só tipo camassuta Que se a mente não surta O coração que enlouquece Rodou Nas curvas da bandida Que já manja e manipula o coração Como é que esperte Faz travessura Que parece camassuta Que se a mente não surta o coração Que enlouquece E ela vem toda na pende Pulseira da Pandora Tirando meia hora Da cara das invejosas Pro flash ela nem posa Sabe que é gostosa E em qualquer ângulo Mas o problema É que essa morena Tá fanindo meu sistema Coração curta o circuito Até faz eu repensar O meu lema De 100,99 Dá pouso de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero tudo Dilema que tá tirando meu sono A razão grita que não Mas o coração tá surdo O meu lema é zero apego Mas tô perdido o arrego Basta só lembrar dos beijos Com gostinho de quero mais Ela chegou de um jeito Desconfigurou inteiro Esse meu psicológico E agora o que que faz? Coração do maloqueiro Rodou Nem tava ligeiro Pra provar que tá blindado Nem sempre é ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração otário Que se ilou de menos fácil Do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha De opção ou bololô Não sai da minha mente Não importa onde eu tô Te pergunta se eu tô bem Digo que nada mudou Quem conhece o maloqueiro Sabe que o pai rodou Rodou Nas curvas da bandida Que já manja e manipula O coração como é que esperte A extravessura Que só tipo cama solta Que se a mente não solta O coração que enlouqueceu Odei nas curvas da bandida Que já manja e manipula O coração como é que esperte A extravessura Que parece cama solta Que se a mente não solta O coração que enlouqueceu Toma no espelho Repertório pra bater Nos paredões do Brasil Sem o projeto de luz É de mortaliza Será para todo o Brasil Pra cima Esse é meu projeto de luxo O repertório mais atualizado do Brasil Viu? Toma nos pés Guarda as bebidas rosa E salto alto Pra dar milano Toda sensual Será que ela é do job Tava na França Bebendo numa praia Em Dubai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa barra Quero te ver pelada Despertar o seu lado sapado Deixar você molhada Só não fica sem graça Bem me sinto que é amor Tem que me acompanhar Minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Bem me sinto que é amor Tem que me acompanhar Minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Mas bem me sinto que é amor Tem que me acompanhar Minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Bem me sinto que é amor Tem que me acompanhar Minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Bajane Desane Corta o GT som, tá comigo aí Coraninho, C10 Corta as bebidas rosa e salto alto Pra dar milando toda sensual Será que ela é do job? Tava na França, bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra Quero te ver pelada Despertar o seu lado safada Deixar você mordada Só não fica sem graça Bem-me se tu quer amor, tem que me acompanhar Minha vida tá corrida, eu não posso te esperar Bem-me se tu quer amor, tem que me acompanhar Minha vida tá corrida, eu não posso te esperar Bem-me se tu quer amor, tem que me acompanhar Minha vida tá corrida, eu não posso te esperar Bem-me se tu quer amor, tem que me acompanhar Minha vida tá corrida, eu não posso te esperar Meu parceiro Hellison, C10 de Palhano Parejinha terrorista, tá comigo? Bora Júnior Costa Essa é mais uma do meu repertório novo Projeto Luxo Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver fiz nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vi nada quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes tarada Vou lá preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada, saudade tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Deta, quando lembra das tretas Na primeira gaveta Em nossa solta em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta Ó dois na bela esmenta Tem medo, sangue, eu de toque, você de jaqueta Quando lembra das tretas Na primeira gaveta Em nossa solta em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta A dois na bela esmenta Em meio do sangue, eu de toque, você de jaqueta É do meu zero para todo o Brasil DDD 85989367304 Minho C10 Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver as nossas malas E o ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vi lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tarada Tô lá, preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada Saudade tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta Quando lembra das tretas Na primeira gaveta Tem noção só tem toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta Adoida, pele, metta Vermelho, sangue, eu de toque, você de jaqueta Quando lembra das tretas Na primeira gaveta Tem noção só tem toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta Adoida, pele, metta Vermelho, sangue, eu de toque, você de jaqueta Projeto Luxo Repetor mais top dos paredões Gisele Produções gravando tudo ao vivo Suamusica.com Projeto Luxo oficial no Youtube Se engajei nas plataformas digitais Bora ver o parceiro Gil Salim dos CDs Fazer o caio da mídia, tá comigo aí Bora, Bruno, CD, Júrião e Norte Mais uma do repertório, louva assim, ó Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo, mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Relancei quantas vezes o meu dedo foi no enviar e eu desviei E eu sei o que eu penso Às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe, eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem diz que eu viveu? Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a volta dela soma na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que for pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe, eu chego mais perto Toda vez que for pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar De mandar pra longe, eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem diz que eu viveu? A lua com certeza está de prova Nas noites em claros que vivem sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claros que vivem sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar, me te contar O quanto que eu sofri E o quanto te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim E meus CDs Bora portar o jeito é som Vem ver o gravação, estamos juntos A lua com certeza está de prova Nas noites em claros que vivem sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claros que vivem sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar, me te contar O quanto que eu sofri E o quanto te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim Meu parceiro Ninho CDs Edson CDs de Palhano, tamo junto hein Bora Junior Play, tamo junto Esse é meu projeto de luxo Repertador pra você curtir, viu? Oh, um negócio bom Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça quente Embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Eu tô ficando louco, apaixonado O coração tá machucado De tanto leva a pancada de amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Doida pra matar a gente E a saudade é o terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto O mata igual o tiro certo Do coração Saudade é uma doença matadeira Carticudo e feiticeira Cega a gente a mente inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença matadeira Carticudo e feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Eu tô ficando louco, apaixonado O coração tá machucado De tanto leva a pancada de amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Doida pra matar a gente E a saudade é o terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto O mata igual o tiro certo Do coração Saudade é uma doença matadeira Carticudo e feiticeira Cega a gente a gente a hydrar A gente se entrega E anda junto com a paixão Saudade é uma doença matadeira Casticudo e feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se emprega, pisa na bola e não vê A gente se emprega, a gente se emprega Chora sem querer A gente se emprega, a gente se emprega Pisa na bola e não vê Chegando mais uma, você me projete luxo Aqui é pra você recordar Eu não consigo esquecer de você Nem sinto muito difícil pra mim E diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Mandar recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Se você quis aumentar um castigo Já chega amor Pode voltar Esse é meu projeto de luxo Pra você recordar, viu? Minha, meu CDS Agora mais um assim, ó Zé L Produções gravando tudo ao vivo Projeto de luxo oficial no Youtube Suamúsica.com Não se preocupe comigo Não é mais preciso ninguém me ajudar Pode seguir seu caminho Não quero carinho, não sei mais amar Levo o meu violão Levo o meu violão Pra quando a solidão Vier me machucar Tanto, tanto se rio mais Não dou um passo atrás Nem pretendo voltar Você perdeu o amor Sem saber dar valor A quem tanto lhe quis Olha essa estrada sem fim Ela chama por mim Voltei pra ser feliz Repetando o mais gostoso do Brasil Muito demais, muito demais Minha, meu CDS 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.